Pastor Vlog, Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas conhães, Minas Gerais Eu tenho a palavra de Deus para você, Salmo 121, versículo 1 Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virão meu socorro Eu tenho a palavra de Deus para você, a palavra de Deus para você é Romanos capítulo 10, versículo 17 A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus E quando eu pego esse texto aqui, eu falo de Bartimeu lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 47 Você pode mudar a sua situação quando você ouve a voz de Deus E como é que eu ouço a voz de Deus, pastor? Palavra na sua vida, Bíblia, entregar sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você Ele vai falando contigo E a Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu Que no hebraico significa bem demais, filho honrado Mas não tinha nada de honradez não, ele era cego E eu estou falando com você que enxerga bem, mas talvez está igual a ele Cego espiritualmente, não enxerga milagres, não enxerga novas coisas Quer dizer para você que Jesus venceu a morte Se ele venceu a morte, nós podemos vencer qualquer coisa Em nome de Jesus E a Bíblia diz que aquele homem ouviu Lembra que eu falei em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir E eu ouvi a palavra de Deus Ele ouviu que Jesus estava passando em Jericó E quando ele ouviu, começou a gritar Filho Davi, tem misericórdia de mim Interessante que Jesus parou por causa daquele cego Eu quero dizer para você que Jesus está parando por causa de você agora Se você clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim no meu casamento Na minha vida financeira Na minha vida espiritual Tenha misericórdia de mim, filho de Davi Você pode ter certeza que ele vai parar por causa de você E se você continuar ali no Evangelho A partir do versículo 47 Marcos capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus parou Bartimeu lançou de si a capa foi até ele E Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? É pergunta maravilhosa, hein? Talvez eu estou falando com pessoas que talvez você não é cego Bartimeu falou assim, eu quero ver É claro, ele é inteligente, só Mas talvez eu estou pregando para você que Pastor, eu quero minha saúde Receba em nome de Jesus Pastor, eu quero meu casamento abençoado Receba em nome de Jesus Mas basta clamar, filho de Davi Tenha misericórdia de mim É isso aí, a Bíblia diz que imediatamente Ele tornou a enxergar O milagre pode ser agora, hein? Pode ser imediato, hein? Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã Mas uma coisa eu tenho certeza O filho de Davi, que é Jesus Cristo Ele tem poder de fazer milagre na tua vida Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Pastor Vlog, Motovlog Pregando o Evangelho sobre duas rodas Goiães, Minas Gerais É só escrever Que eu retribuirei Aquele abraço E aí